Olá, sejam muito bem-vindos ao Feminíssima dessa semana e olhem quem é que já está aqui a postos para gravar a matéria da Bichomania a Juju e o Juanito e eles estão aqui para lembrar a vocês do quanto é importante nós continuarmos mantendo todos os cuidados, seja de banho, seja de saúde dos nossos bichinhos de estimação durante a quarentena e para isso a Bichomania conta com um serviço super especializado, muito qualificado e profissionais incríveis, tanto na área estética quanto na área de saúde a Bichomania é uma clínica veterinária completa então a gente leva o nosso bichinho lá e lá eles fazem tudo desde os exames, ecografias, tudo que tem que fazer eles fazem tudo num só lugar, para não estressar o nosso animalzinho e os dois vieram do banho, a Juju, vamos mostrar a Juju essas fitas lindas, rosa em tie-dye, porque a Juju fica na moda e piercings, e o Juanito, ele está com uma bandaninha toda de cachorrinhos e o pelo dele parece um verniz de tão brilhoso claro, porque eles passaram pela parte estética da Bichomania que é a que cuida deles e que é a pet do coração deles a Bichomania fica ali na Dom Pedro II, com a esquina com a Cristóvão Colombo e melhor, gente, tem plantão 24 horas não saiam daí, porque o Feminíssimo está recém começando então, vamos lá, gente, tem plantão 24 horas